O Brasil voltou a vencer Camarões no segundo amistoso disputado contra o time do continente africano, no ginásio João do Pulo, em Pindamonhangaba, no início da noite da quarta-feira, dia 16 de agosto. Com o Brasil diferente da primeira partida, Guidete viu os camaroneses apertar os seus comandados em quadra. Com disputas acirradas e lances empolgantes para os dois lados, quem celebrou foi o público. Com o carisma que lhes são peculiar, Camarões conseguiu até uma torcida organizada, o que deixou a disputa ainda mais bonita, dentro e fora de quadra. Ao fim do primeiro quarto, Brasil e Camarões estavam empatados em 12x12, e na ida para os vestiários, depois de mais 10 minutos de jogo, a partida seguia empatada, agora em 27x27. Nos dois últimos quartos, a partida continuou muito disputada, e o Camarões tentando de todas as formas não deixar o Brasil pontuar. A força e a vontade dos camaroneses até passou um pouco dos limites, de acordo com o ponto de vista do árbitro, que acabou expulsando o técnico Jean-Claude e o jogador Arnaud Adala. O Brasil aproveitou o momento para abrir alguns pontos, e depois disso, segurou a pressão, e assegurou a sua segunda vitória contra Camarões, por 72x60. O técnico do Brasil falou sobre o jogo pegado, e também sobre os planos daqui para frente. Os dois amistosos foram de bastante valia para a gente. O time de Camarões é um time aguerrido, joga muito duro, às vezes até passa um pouco do limite, mas para nós isso foi muito importante, porque isso aí leva a testar nossos limites, de placar, ataque, defesa. Esses desafios são fundamentais para preparar a equipe. De nada adiantaria trazer equipes fracas, ganharmos com facilidade, sair daqui todo mundo feliz e achar que estava tudo bem. Melhor acontecer, ocorrer os erros aqui, sair com algumas preocupações, para chegar lá na competição mais prontos. Depois desses dois amistosos, já tem aí na cabeça o time definido para a Copa América? É, esse é o momento mais difícil, né, para o técnico definir o grupo. Tem que fazer os cortes, mas eu tenho conversado bastante com eles. A maioria deles bastante jovens, eles têm que sair daqui pensando positivamente, trabalhar mais forte para retornar. Eles têm uma longa estrada e é dessa forma que eu espero que eles saiam. Mas de qualquer maneira, amanhã definimos os dois para embarcar para a Argentina. Esperamos fazer a melhor escolha e fazer um bom campeonato. Como é que esse Brasil vai chegar lá na Argentina e depois viajar para a Colômbia? Qual é o espírito disso, Gidete? É, o espírito que vocês viram aqui, né, de muita entrega, de muita dedicação, muita seriedade. E às vezes corrigindo falhas individuais ou táticas, uma disposição a mais. Então a gente espera que essa equipe, jogo a jogo, se supere. Às vezes na técnica, às vezes na tática e às vezes na garra. O Brasil viaja para a Argentina nesta quarta-feira, para a disputa de um torneio em Salta. E de lá, seguirá para a disputa da primeira fase da Copa América, em Medellín, na Colômbia. Já o time de camarões, que caiu na graça dos torcedores de Pindamonhangaba, permanecerá na cidade até o dia 3 de setembro. E neste período, fará outras atividades e amistosos, conforme explica Paulo Pan, responsável pela vinda do grupo à cidade. Nós vamos ficar em Pindamonhangaba até o dia 3 de setembro, quando a gente viaja para jogar a Copa Picana das Nações. Durante este período, nós vamos fazer vários amistosos. Inclusive, já está programado um amistoso para este final de semana. E este final de semana, camarões é Pindamonhangaba. Sábado, às 20h. E domingo, às 18h. Queria convidar toda a população para torcer, porque agora, definitivamente, camarões é Pindamonhangaba. Aplausos Obrigado.